Salve, salve galera, salve, salve molecada, voltamos trazendo mais um vídeo e hoje um vídeo informativo, nós estamos falando do pack de carros e ônibus brasileiros do Jayce Cat, foi novamente atualizado, mas antes de mais nada, quero convidar você amigo, você que está chegando agora, se inscrever aqui no canal, deixar aquele like, compartilhe essa informação, você que já é inscrito, faça o mesmo e ambos puderem assistir o vídeo, vai ajudar demais. Pessoal, muito obrigado mesmo, a força que vocês dão aí para o canal. Olha pessoal, a gente trouxe um tempo atrás, estou com o jogo pausado para mostrar aqui justamente o nosso objetivo da atualização, dessa vez é focar no mod aqui, no mod não, no veículo que foi adicionado, que é o caminhão Meteor. Esse pack, pessoal, falando rapidamente para quem não conhece, tem 301 megas, ele traz carros e ônibus para o tráfico e caminhões, ele traz aí Volkswagen, Fusca, Gol, Honda, Ford, Renault, Mitsubishi, Toyota, entre outros, Opala, Diplomata e entre outros. E de ônibus, ele traz Micropolo, Ideale, Paradiso, 1800, 1200, Jumbu, Zirizar, Comil, Flecha, o CMA, Flecha Azul também, em várias skins, tá pessoal? E os caminhões eram o Volkswagen Constellation, o Ford Cargo 2842 e o Scania 113. E agora foi adicionado também nessa atualização 3.2 o Meteor, beleza gente? Então eu vou deixar todas as informações também no descritivo, eu vou estar liberando o tráfego aqui para seguir aqui, o caminhãozão está aqui. Outra coisa legal, legal, legal também, gente, muito legal, você vai encontrando vários e vários veículos, gente, muito top, merece até uma foto, esse Fordão aqui, Fordão não, desculpa, o Meteor, muito lindo mesmo, muito lindo mesmo. Vamos subir aqui, olha lá, eu falei Ford, é o Fordão aqui, gente, é o Fordão que eu falei, às vezes alguns vão me falar, ah, Cláudio, eu não encontro, gente, tem sim, estou no mapa Norte Brasil, o mod é, os ônibus, pessoal, o mod é para 1.40, mas eu estou no 1.41, os carros, eu vou deixar essa Scania também para vocês, dá 1.40, também funciona no 1.41, vou deixar o mapa, aí vocês, fica o gosto e critério de vocês, tá bom? Olha lá, os caminhões, os carros, então você vai estar encontrando, pessoal, esses veículos trafegando aí, olha, olha os ônibus, cara, deixa o mod, o jogo bem bacana, olha, sabe o que me faz lembrar isso aqui, a vontade de jogar, quando sair o MP oficial aí da SS, a gente fazer um comboio assim de ônibus, imagina, em 10, 15, não sei quanto que vai poder, amigos fazendo assim, cada um com uma skin ou tudo igual, vai ser top, aos carros, pessoal, é muito legal, ó, chique do bacana, dá um ar de, opa, estou no Brasil, ó, achei um bugzinho aqui, gente, ó, tá vendo? Temos um bugzinho, isso aqui é a carga original do jogo, mas isso aí não vem ao caso, né? Então tá aí, gente, ó, funcionando perfeitinho aqui, perfeitinho aqui, né? Só na, acho que na, em todos os mapas, pessoal, que eu tô tentando testar na 1.41, tá aparecendo essa, esse tipo de carga aqui tá ficando vermelho, mas, que é as bobinas, né? São bobinas ali, mas assim, o mod de tráfico, pessoal, tá funcionando certinho, 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 perfeito, perfeito, então é um vídeo curto, é mais pra trazer essa atualização, e o aviso pra vocês, queridos, corram lá e atualizem o seu mod, está adicionado o caminhão, é, Volkswagen Meteor, aonde você vai tá se divertindo e tendo mais opções aí, pessoal, então é isso aí, é um vídeo curto, é mais pra trazer o mod, como eu disse, quero agradecer demais a presença de todos vocês, lembrando sempre, galera, não é inscrito, quer ajudar o Claudio, quer ajudar o canal, dá aquela moralzinha, se inscreve, compartilhe, ajuda demais, e vocês assistindo o vídeo, ajuda mais ainda, então, galerinha, até nosso próximo vídeo, ou live aqui no canal Claudio Gamer Oficial, um forte abraço pra todos vocês, fiquem com Deus, e fui, meus queridos! Tchau, tchau, tchau!